Esse apartamento tem 46 metros quadrados e a gente tá assim, olha, nesse clima de obra. Eu vou mostrar todos os projetos pra vocês, com todas as sugestões de layouts e algumas mudanças mais estruturais. Essa parede, inclusive, ela vai ser curva. Mas tem um detalhe que vai ficar do jeitinho que a gente recebeu da construtora. Essa laje, repara, uma laje toda nervurada e em concreto aparente. Essa vai ficar exatamente assim, do jeitinho que a gente recebeu. Vocês estão entrando aqui no apartamento junto comigo. Vocês precisam imaginar que aqui vai ter uma porta, tá? A construtora, ela tá nesse momento dos últimos acabamentos. Mas eu fiz questão de vir gravar pra vocês aqui nesse estágio da obra. Porque tem alguns detalhes construtivos, tipo essa marquinha aqui da forma, olha, da fita. que foi usada pra construção dessa laje nervurada. Que eu acho muito incrível mostrar pra vocês. Esse processo, né, de como as coisas são feitas. Olha esse detalhe do rodapé invertido. Antes de assentar o piso, tá vendo? Vou mostrar ali no fundo, olha, aqui é a cozinha. A gente tem um shaft. Vocês já viram? Um shaft, assim, aberto. Olha só, tudo que passa dentro de um shaft. Eu sempre falo, né, dos shafts que a gente tem na obra. E aqui vocês estão vendo um por dentro. Aqui é o quarto. A gente vai mudar, tá? Bastante coisa por aqui porque eu quero um banheiro maior. Tudo isso vai virar banheiro, gente. Aguardem. E aqui o quarto. Com essa laje. Assim, gente. Aparente, nervurada, concreto. Linda. Olha só os pontos aqui de iluminação. Já foram pensados lá na construção, tá vendo? Comecei logo com o mini tour pra vocês se situarem aqui na obra e vocês verem um pouco mais dessa laje. Eu quero muito saber se vocês teriam coragem de morar num apartamento com uma laje nervurada em concreto aparente assim, gente. Do jeitinho que tá. Vocês podem estar aí se perguntando, ai, será que ela vai pintar? Vai fazer um forrinho? Não. Vai ficar exatamente do jeitinho que vocês estão vendo. Na verdade, a construtora ainda vai lixar, vai passar um verniz. Mas o concreto e esse desenho todo vai ficar assim. E aí, me conta. Vocês são mais de um forrinho liso, branquinho, básico, amadeirado? Ou vocês teriam coragem? Eu acho a coisa mais linda. Aliás, pra quem me pergunta, né, sobre como seria o meu projeto, essa obra aqui tem tudo a ver com o que eu gostaria de fazer na minha própria casa. Tô me identificando demais. Quero saber a opinião de vocês. Me conta. Quem é novo por aqui, ó, já aproveita e se inscreve no canal. E todo mundo que estiver por aí, já aproveita e deixa o like pra não esquecer no final. Vou mostrar todos os detalhes. Vamos lá. Vamos voltar agora pra um tour um pouco mais detalhado. A gente tem duas paredes aqui nessa área social. Ali é a porta de entrada e ali é a passagem, né, o corredor aqui, pra cozinha, banheiro e quarto. Aqui, a gente tem um L, olha só, por todo esse canto aqui da área social de vidro. Pausa pra esse pilar. Um pilar redondo, todo em concreto, que vai ficar assim, aparente, aqui no cantinho da nossa sala. Exatamente porque esses vidros, essas portas de correr que fecham aqui a área social, elas se encontram nesse cantinho. E o pilar, ele tá recuado exatamente pra ter essa fachada mais livre. E essa vala que vocês estão vendo aqui, olha só, dá até pra ver a impermeabilização, tá vendo? É uma floreira, gente. De ponta a ponta, continua ali, olha, aonde é o quarto, dando a volta aqui, olha, por todo o apartamento. Eu não tô falando de três, quatro, meia dúzia de vasinhos na varanda, eu tô falando de uma jardineira, de ponta a ponta, em toda a lateral direita, aqui do apartamento dela. Imagina que delícia, abre as portas de correr do quarto, tem esse jardim lindo. Ali na sala, a mesma coisa. Depois eu conto pra vocês, vou descobrir, sobre a manutenção desse jardim. Provavelmente vai ser por conta do condomínio, pra manter essa fachada sempre verde, linda. Tô amando. Quando a gente tava apresentando as soluções de layout, minha cliente perguntou se a gente podia dar uma pintada nesse pilar aqui. Olha só, gente, o pilar tá em concreto, ele ainda não tá lixado, né? Não tá com acabamento ainda. Mas eu tive que falar que eu preferia deixar ele assim, desse jeitinho. Aqui na Doma, quando a gente começa um projeto, a gente faz aquela lista de sonhos, desejos, necessidades dos clientes. Mas também, a gente leva muito em conta o que já existe por ali. A gente respeita algumas características arquitetônicas. A gente respeita as memórias daquele edifício. A gente respeita a natureza que tá ao redor. Tudo isso é levado em conta pro conceito do nosso projeto. E essas marquinhas que eu mostrei pra vocês aqui, desse pilar cilíndrico aqui, todo em concreto. Na verdade, é um restinho da marca da forma que foi tirada por aqui. E foi tirada manualmente. Aliás, tudo isso, gente, é feito artesanalmente. E toda essa verdade, né, do artesanal e do material, do concreto, fez parte do nosso conceito aqui, desse projeto. Olha só, esse é o piso que vai ser instalado aqui por todo apartamento. A construtora que forneceu pra gente, posso descobrir o nome depois pra vocês. E aqui, ó, a gente consegue ver os pedacinhos, tá vendo? De granito. A gente consegue ver a verdade, né, do material. E ele tem esse tom mais acinzentado. Então a gente vai ter esse piso por todo apartamento, inclusive aqui no quarto, tá? Banheiro, cozinha e aqui na sala também. E aí pensa, o piso todo cinza. Essa laje, aqui toda cinza. E essas paredes? Ela falou, ai gente, chega de cinza. Quero um pouco de cor por aqui também. Essa nossa cliente, ela vem da Patagônia. Isso faz toda a diferença, né, pro conceito do projeto. Ela tem uma ligação enorme com a natureza, com a terra. A hora que a gente apresentou essas imagens do projeto, com tons terrosos, ao lado do cinza do concreto, ela ficou completamente apaixonada. E aí a gente fez alguns estudos. A primeira imagem que eu mostrei ali pra vocês foi com essa cor aqui, que é a calcita laranjada, que é a cor do ano da Souvenir. E depois a gente fez outros estudos com tons um pouco mais claros. Mas isso aqui não é uma pintura, gente. Isso aqui é uma massa de efeito. Olha só, toque da terra, da Souvenir. Detalhe, pigmentação 100% mineral. Vou mostrar bem de pertinho aqui, olha, pra vocês quase sentirem o toque junto comigo. São cinco opções de cores, tá? Do toque da terra. Mas olha a textura antes. Isso aqui não é uma textura de área externa, tá? É uma massa de efeito pro interior. E é assim, fosca, com acabamento rústico. Mas é um rústico delicado. Vocês conseguem ver que fica a marca, tá vendo? Umas manchinhas por aqui. Olha só, aqui a gente consegue ver muito bem, né? Eu acho isso a coisa mais linda. Ao invés de ter aquela parede lisa, perfeita, né? Que nunca chega na perfeição. A gente assume esse movimento ali do artesanal. Olha só as cores. Calcita laranjada foi a nossa primeira sugestão ali no projeto, inclusive. Depois, barro do cerrado. Um tom um pouco mais tijolo, sabe? Mais avermelhado, mais terra, né? Terra do Paraná. Quem é do Paraná por aí? A minha mãe é paranaense. Essa daqui, aliás, gente, é uma ótima opção pra quem busca aquele efeito mais de cimento queimado. Olha só. Areia de brita. E esses outros dois tons que a gente também fez sugestões aqui pra esse projeto. Casca de pinos. Tem uma cor tão delicada, tão suave e um mangue seco também. É aquele famoso off-white. Olha só os testes agora aqui na parede. Quero mostrar bem de pertinho mesmo pra vocês verem essa textura dessa massa de efeito. Olha, eu passo a mão, eu sinto que ela é bem rústica, assim, de uma maneira delicada, sabe? Você sente que tem como se fosse uma areinha fina por aqui. Ó, até deixei uma lata aberta aqui da calcita alaranjada pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho com o meu dedo pra vocês verem essa textura bem de pertinho. Tá vendo? E ela já vem pronta, tá? Você não precisa misturar com nada. Ela vem prontinha pra uso. Engraçado, né? Depois que a gente faz o teste na parede, a gente muda um pouquinho a opinião. Eu tô completamente apaixonada por essa cor aqui, gente. A casca de pinos. Nossa, eu achei chique essa cor. Essa daqui é a calcita alaranjada. Essa daqui é o mangue seco, que eu também tô achando bem delicada, bem suave. E areia de brita. Quero ver quem é o observador e reparou nessas marcas que a gente deixou aqui, olha, nas paredes. Tá vendo? Sai. Aqui também, ó. Esse pedacinho aqui, ó, logo na entrada, também vai sair. Algumas demolições que a gente vai ter por aqui. Sou muito fã de construtoras que consultam os seus clientes, os futuros moradores, pra personalizar cada apartamento. A escolha de pisos, paredes, a posição de paredes internas, né? Como que vai ser o seu layout. Isso tudo evita o desperdício. De materiais, tempo, dinheiro, a gente chegou um pouquinho atrasado aqui nesse ponto. Porque a cliente, ela fechou com a gente, contratou a Doma. Logo em seguida, que eles já tinham construído essas paredes. Mas o piso ainda não tinha sido instalado. Aliás, ele seria instalado na semana que a gente começou o projeto com ela. E a gente conseguiu conversar aqui com o engenheiro e ele segurou esse piso. Vai ser instalado em breve. Depois que a gente fizer aqui algumas modificações. Olha só, aquele piso que eu tinha mostrado aquela hora pra vocês. Ele já tá todo aqui esperando pra ser instalado. Mas, como a gente vai demolir algumas paredes por aqui, não ia fazer sentido. Esse piso tá instalado e depois a parede ser demolida, a gente ia perder o piso. Eles vão fazer esses ajustes aqui de layout pra gente. E depois entregar o apartamento com todo o piso prontinho. Já vou mostrar as plantas pra vocês entenderem por que que a gente vai tirar algumas paredes. E depois, eu vou mostrar as plantas pra vocês. Essa parede aqui, olha, que a gente vai demolir, é exatamente onde vai ficar a bancada da cozinha. A gente quer que ela seja integrada aqui com essa área. A mesa de jantar tá nesse canto. Quem tiver sentado aqui, vai enxergar o que tá acontecendo ali. Não precisa esconder com essa parede, tá vendo? E aqui é aquela curva. A gente vai tirar só um pedacinho, na verdade, dessa parede pra conseguir criar esse movimento, essa circulação um pouco mais orgânica. E ali, a gente tem uma serralheria. O fechamento aqui do banheiro e o quarto pra cozinha vai ser todo em metal e vidro. É essa parede que a gente vai demolir. Inclusive, olha, já tá escrito, sai por aqui também. Aqui é que vai entrar a serralheria, metal e vidro. Pra aquela luz que tá ali no quarto conseguir invadir a cozinha. Inclusive, essa janela que tá aqui, a gente vai conseguir abrir pra ter uma circulação de ar extra aqui pra cozinha também. É exatamente essa parede aqui, olha, que a gente vai demolir. E aí, pra quem gosta de dormir no escurinho, logo deve ter pensado, né? Paty, mas vidro por aqui vai ter que pôr uma cortina ali, as duas, né? Uma ali na fachada e outra cortina aqui pra dividir da cozinha. Não! Aquela história, né? Que cada projeto é único, que cada projeto é feito pra quem vai usar aquele espaço. Essa nossa cliente, ela gosta de acordar super cedo, com a luz do dia. Logo quando o sol nasce, ela acorda também. Ou seja, nada de cortina por aqui. Trouxe um pouquinho do mood board, da paleta desse projeto, pra mostrar pra vocês. Olha só os tecidos que a gente vai usar aqui na sala. Tecidos com uma trama bem marcada, tá vendo? Até um pouco mais rústico. Eu adoro, com essa carinha de tear artesanal. Aqui, ah, gente, eu preciso mostrar os revestimentos que a gente vai usar ali no banheiro. Vai ter esse efeito, olha só, bicolor mesmo. Duas cores. Puxando também pra esses tons mais terrosos. Ficou parecendo um papel de parede, né? A ideia foi deixar esse banheiro um pouco mais ousado, porque ele vai servir como lavabo também. Mas não é papel, gente. É um revestimento, olha só, o mesmo formato, só que com cores diferentes. E aí a gente criou esse efeito de listras por ali. Papel de parede pro banheiro, que você tem o uso diário, tem o vapor do chuveiro, não é muito indicado. A gente tinha feito uma primeira opção com verde e branco, depois que a gente mudou pra esse tom aqui, ó, mais terroso. Me conta. Vou deixar o projeto verde e esse aqui pra vocês compararem, pra vocês me dizerem qual vocês gostam mais. Quando vocês pensam em metal, assim, fecha o olho e pensa, metal. Que cor que vem na mente de vocês? Na minha não vem aquele cromado que a gente tá acostumado a ver nos acabamentos de torneiras e misturadores, né? De cozinhas e banheiros. Na minha cabeça vem essa cor aqui. Metal, pra mim, é um tom, assim, de grafite, como esse acalamento que a gente vai usar ali no banheiro. Deixa eu pegar, peraí, aqui, ó, essa outra cor, pra vocês verem exatamente o mood board do banheiro. Gente, olha esse tom ao lado desse mais rosado aqui. Não fica lindo? Sim, teremos palhinha nesse projeto por aqui, no armário, dentro do quarto e provavelmente no banheiro também. Ainda estamos em fase de projeto, então tudo é possível mudar, não é mesmo? Mas com certeza a nossa palheta de cinzas e tons terrosos vai continuar. Olha só o grafite aqui em cima. Pra criar um pouco de contraste também. Essa é a ideia, valorizar tanto um quanto o outro. Falando em contrastes, sobre a cozinha, nossa primeira sugestão foi ela amadeirada, exatamente pra contrastar com esses cinzas todos que a gente tem por aqui. Mas, nossa cliente, ela não é nenhuma chefe de cozinha, ela não ama estar ali na cozinha. Ela precisa de um espaço básico, prático, pro dia a dia, mas ela pediu pra gente deixar essa cozinha mais camuflada, digamos assim, menos chamativa. Foi aí que a gente criou então uma outra sugestão em tons mais acinzentados, pra ela quase que desaparecer aqui no projeto. E eu tô com essa amostrinha na mão pra mostrar a bancada. Que vai ser de cimento queimado? Não, isso aqui é um porcelanato. Você olha, você fala, hum, é um concreto? É um cimento? Mas imagina no dia a dia uma bancada de cimento. Começa a descascar, você começa a ter problema ali de pedacinhos trincados, você precisa refazer, né, a manutenção ali do verniz. Não aconselho, não é nada prático. Vai num porcelanato com essa carinha de concreto, de cimento queimado, que você vai evitar dor de cabeça. Pode confiar. Em uma das sugestões de layout, a gente até trouxe a cozinha pra cá, pra ficar mais integrada aqui com o social. Mas ela falou que não, que queria deixar a cozinha mais escondidinha aqui nessa passagem mesmo. Então do social aqui, olha, pro quarto e pro banheiro é que vai ficar a bancada. Ah, esse ponto aqui, preciso contar pra vocês, é um ponto de elétrica previsto pra tomada do depurador, que vai ficar por aqui. Aliás, não vai, porque no nosso projeto o depurador fica junto com o cooktop. Um cooktop novo que tem um depurador embutido nele, tá? Um dia eu conto essa novidade pra vocês. Mas o que eu quero dizer é que se a gente quisesse colocar um duto de coifa por aqui, ele teria que ficar aparente. A gente poderia até criar uma sanca por aqui, né, um caixote, ou simplesmente deixar o duto aparente. Sobre a cozinha. Essa nossa cliente, ela não é nenhuma chefe. Ela, claro, cozinha ali no dia a dia, necessidades básicas. Ela falou que ela precisava de um espaço compacto e prático. A gente não tem saída de coifa prevista pela construtora. E ela falou que ela não precisava, que um depurador ia resolver muito bem a vida dela. Ainda bem, porque quando a gente tem esse tipo de laje, a gente não consegue fazer muitas mudanças aqui por cima. Na verdade, a gente consegue, portanto, que fique aparente. Ou você acabe criando algumas sancas, seja de gesso ou marcenaria, como a gente vai fazer com o ar-condicionado. Saída de coifa, gente, é um detalhe que a construtora prevê ou não prevê. Você não pode sair furando ali a sua fachada, a sua janela, pra colocar esse duto da coifa. Então, se informe, tá? Antes de comprar o seu apartamento, se coifa for essencial na sua vida, se pode ou se não pode ter ali no seu imóvel. Aqui, não foi previsto. Então, tem ali o ponto pra um depurador. Mas a gente não vai usar, como eu disse, vai ser ali uma novidade. Essa história da gente passar alguma tubulação aparente, é uma questão. Quando a gente tem uma laje especial como essa, porque a gente não tem rebaixo de forro. Inclusive, pra você movimentar os pontos de iluminação, também acaba sendo uma questão. Esses dois pontos que a gente recebeu aqui, olha, de iluminação dentro do quarto, não é suficiente pra gente. Nosso projeto Lúmino acabou sendo um pouco mais trabalhado e a gente não quis caminhar com esses fios aparentes aqui na laje. A gente achou que fosse ficar um pouco poluído. Então, a gente vai caminhar pelas paredes. A gente tem um ponto de arandela por aqui ao lado da cama. Aliás, já vou deixar esse projeto que tá a coisa mais linda, com um pouco mais de cor por aqui nesse quarto. Ah, e a iluminação do guarda-roupa vai ser dentro da marcenaria. Sabe aquela fitinha de LED que você pode acender só quando abrir a porta? Quase sempre, na arquitetura, a gente tem um joguinho de cintura. A gente tem algumas alternativas. Aqui, no caso dessa iluminação, a gente poderia caminhar com os fios aparentes. Ou deixando eles soltinhos ali, jogadinhos, criando uma barriguinha. Ou mais coladinho, né? Com aqueles desviadores, sabe? De uma maneira mais organizada. Pra correr com essa iluminação, detalhe, sempre na parte de baixo das vigas. Colocar ali no centro dessas cubetas, no centro desses nichos da laje nervurada, não é muito indicado porque ali tem uma espessura pequena. E poderia correr o risco de furar ali o piso do vizinho de cima. Tá bom? Sabe qual é a verdade? Que muitas vezes a gente fica condicionado a fazer de um jeito que a gente aprendeu. Que disseram pra gente que aquela maneira era correta. Iluminação sempre vem de cima, sempre tá no forro. Nem sempre. A gente pode fazer de um jeito que faz mais sentido pro nosso projeto. Essa iluminação pode estar nas paredes, pode estar dentro da marcenaria, pode estar no piso. A gente precisa usar a criatividade. Sabe que olhando aqui, olha pra essa parede, acho que vocês não tão vendo, né? Subiu um pouquinho. Olha só. Esse ponto aqui é a previsão de ar-condicionado. Que a construtora imaginou, então, a gente colocar aquele aparelho high wall, mais convencional, bem no centro aqui dessa parede linda. Esquece. Aqui não vai ser assim. Eu vou mostrar no projeto pra vocês também. Mas antes, eu quero mostrar aqui na obra. Aqui é o novo acesso, então, pro quarto. E aqui vai ser a porta pro acesso ao banheiro. Onde a gente vai integrar toda essa área aqui pra ter um super banheiro. E é o único espaço do projeto onde tem um forro rebaixado. Porque as nossas máquinas de ar-condicionado, elas vão ficar embutidas aqui nesse forro. Geralmente, a evaporadora, ela fica aqui, do lado de fora, não é? Da parede, aquele modelo high wall. Mas, quando a gente tem um ar-condicionado dutado, essa máquina, ela fica embutida aqui no forro. E é desse jeitinho que a gente vai fazer. Lembra que eu mostrei pra vocês esse rebaixo? Onde vai ser a jardineira? Aquela área foi prevista pras condensadoras do ar-condicionado. Aquelas máquinas externas. Inclusive, já tá com a tubulação aqui, tá vendo? As condensadoras, elas vão ficar mesmo aqui do lado de fora, tá certinho. Só que as nossas evaporadoras, ao invés de ficarem assim na parede, aqui ó, a previsão, como a construtora sugeriu, elas vão ficar embutidas ali, naquele forro. E na frente do armário, na frente dessa marcenaria, é que a gente vai ter uma grelha por onde esse ar-refrigerado vai sair. Uma coisa eu sei, gente, que faz muito bem sentar e estudar. Quando a gente domina a técnica, a gente tem muita mais liberdade de criação. Não adianta nada a gente querer tirar o ar-condicionado da parede se a gente não sabe, a gente não conhece soluções alternativas. Como um ar-condicionado dutado, por exemplo. Dica boa. Quando você tiver um projeto, uma obra, que tem uma laje nervurada como essa, você precisa pedir pra construtora a planta de laje. Pra você conseguir casar o fundo das vigas, tá vendo? A parte de baixo das vigas, com as suas paredes internas, com a sua marcenaria. Isso faz total diferença. Você pode não casar se você não quiser, tá? Tendo consciência que isso vai ficar desalinhado. Agora, fazer errado sem querer não vai ficar legal. A hora que a gente deixa essa parede curva e a gente coloca a nossa grelha de saída do ar-condicionado acompanhando essa parede, automaticamente a gente vai ter um buraco aqui, entre a sala e o quarto. Porque a gente vai criar um desalinhamento. A nossa parede, ela não vai estar alinhada aqui, olha, com o fundo das vigas dessa estrutura. Tem alternativa? Sim. A gente pode fechar alguns desses nichos. Só que, nessa curva, como a própria construtora fez, tá vendo? Nesse cantinho por aqui, onde a gente tem o pilar, tá vendo? Esse canto a construtora fechou. Por outras razões, mas é a solução que a gente vai ter, provavelmente, pra essa curva aqui. Tô aqui falando dessa parede curva, com a nossa grelha de saída do ar-condicionado curva. E lembrei do rodapé, que eu não mostrei o detalhe pra vocês. Rodapé invisível, rodapé invertido, embutido, como vocês quiserem chamar. Olha só, é um perfil metálico, tá vendo? Onde ele é embutido, deixa eu mostrar aqui no cantinho, acho que dá pra ver melhor. Ah, aqui dá pra ver muito bem. Ele é embutido, gente, olha só, alinhado com o reboco. Então, você constrói ali a sua parede, e aí, antes de fazer o reboco, você já deixa o perfil no lugar. Você vai usar como referência, inclusive, do seu reboco. Ele deve ficar alinhado com esse dentinho aqui, olha, do perfil. E aqui por baixo, tem um outro dentinho, aonde o seu piso vai ficar apoiado. Olha só, aqui no corredor, o piso já foi instalado. E ele tá exatamente encaixado aqui dentro desse perfil, tá vendo? E esse espaço é esse friso que fica pra criar esse efeito, olha só, do rodapé embutido. E antes que vocês me perguntem como que a gente vai fazer esse rodapé invisível aqui na parede curva, não vamos fazer. A gente tem o nosso revestimento, que é super especial, surpresa pro próximo vídeo, instalado de piso a laje, de piso a teto. A gente não vai ter o rodapé por aqui. Aí, vocês já viram esse tipo de rodapé invisível, embutido, com iluminação? É um LED, gente, que vocês colocam aqui em cima. Me pede, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só de rodapé, vou adorar mostrar pra vocês. Tô completamente apaixonada por esse projeto. Como a gente pensou, sabe? Em cada detalhe, pra ser realmente uma solução única pra esse projeto. Essa história da verdade, de cada material, também mexeu muito comigo. Como eu disse, eu acho que é um projeto que tem a minha cara. Moraria aqui. Me conta o que vocês acharam, qual foi a solução que vocês mais gostaram. E não esquece de deixar o like, pra eu saber se vocês realmente gostaram. Quem for novo por aqui também, se inscreve no canal. E um beijo, valeu, tchau!